Ora boa tarde amigos, bem vindos novamente aqui ao canal do Moto Viajante Estou aqui à sombrinha, está um calor terrível E hoje vou-vos falar de viajar em moto pequena Se tem vantagem, porquê, se tem desvantagens, o que é melhor, enfim Vamos então ter essa conversa e dar-vos aqui umas dicas que se calhar Alguns ainda não pensaram nelas Ora bem, eu quando me refiro a moto pequena, refiro-me no máximo a 250 centímetros cúbicos E ponho desde já aqui de fora da equação motos a dois tempos Porque motos a dois tempos, além de extremamente gastadoras Não só a nível de gasolina, como também a nível de óleo São motos muito rotativas e não muito adequadas para viagem Digamos que serão mais motos adequadas para competição, para todo terreno, para enduro, etc E também tiro as motos de roda pequena, scooters de roda pequena Não tiro as scooters todas, há scooters de roda relativamente grande O que torna a viagem relativamente confortável Estou a falar de scooters 250, 300 centímetros cúbicos Que são scooters ideais para viagem Bom, e o que temos a considerar em primeiro lugar Quando se trata de viajar numa moto pequena É se vamos levar pendura ou não vamos levar pendura Porque se vamos levar pendura, a moto não pode ser muito pequena Isto por causa do payload Ou seja, por causa do peso que ela vai transportar Vamos ter duas pessoas e vamos ter a carga A carga necessária para uma viagem com mínimo de conforto Obviamente que não podemos exagerar na carga Mas temos sempre que levar qualquer coisa Alguma roupa, algum equipamento Eventualmente uma tenda, um material de campismo Porque tenham atenção a isto Se vamos viajar sozinhos Uma moto pequena tem algumas vantagens Que eu vou enumerar aqui Em relação a uma moto grande E essas vantagens não são de desprezar Porque na realidade Temos, se calhar, mais vantagens que desvantagens Considerando então Que vamos viajar sozinhos Eu diria que uma das grandes vantagens de uma moto pequena Será, obviamente, a economia Isto é, o consumo Não só o consumo em gasolina Em combustível Como também o consumo em manutenções Em facilidade de arranjos Em desgaste de pneus Em tudo, portanto Uma moto pequena torna-se, na realidade Muito mais económico de usufruir Uma segunda vantagem É a facilidade de reparação Ou seja, qualquer mecânico Isto se formos então para países Mais ou menos desenvolvidos Como África Países africanos Ou até países do Oriente Índias, Paquistões, etc Qualquer mecânico mexe numa moto destas Além de que as reparações são muito mais baratas As peças, obviamente, são muito mais baratas E temos aí uma grande economia Uma terceira vantagem que não é de desprezar É o apelo ao roubo Uma moto grande, uma moto boa, uma moto bonita Uma BMW, uma Africa Twin Uma Big Trail qualquer É um chamariz para o roubo Portanto, é uma moto que os ladrões Esses marginais Vão querer Opa, uma moto pequena Não é tão apelativa Portanto, aqui também há mais um fator de segurança A gente não se preocupa tanto com a moto Pode estacioná-la em sítios mais ou menos Isto é, teremos menos preocupação a estacioná-la A guardá-la, etc Portanto, aqui há realmente também uma vantagem Outra vantagem é se queremos transportar, por exemplo De barco, a um sítio qualquer, ou de avião O peso da moto O peso da moto é uma vantagem óbvia Não só no transporte para qualquer lado Como também no dia-a-dia Ou seja, é uma moto que se cair ao chão Ou se tivermos algum problema de ter que levantar É uma moto muito mais prática Muito mais leve De uma moto que realmente nos permite Entrar em sítios, se calhar, mais difíceis Entrar com menos medo em certos caminhos Ou certas estradas Porque, na realidade Uma queda Ou um deixar cair de moto ao chão Não é grave Imaginem deixar cair uma 1200 ao chão E ter que levantar num sítio muito mau Num sítio muito íngreme Notem que isto também são vantagens Portanto, o peso O consumo A facilidade de condução Menos apelativo ao roubo São, na realidade, grandes vantagens Que às vezes a gente não pensa nisso Além de que ainda há outras Como, por exemplo, menor valor no seguro Menores custos Menor custo da moto Portanto, um investimento bastante mais pequeno Não termos, se calhar, tanta preocupação com a moto Portanto, isto são vantagens psicológicas, no fundo Há uma 250, há uma 200 Aquilo foi barato Na realidade, está-me a servir muito bem para o que eu quero E não são 30 mil euros ou 25 mil euros Debaixo do cu Que é sempre um foco de preocupação Como toda a gente sabe E desvantagens, meus amigos Desvantagens também há algumas Temos, por exemplo, o conforto Obviamente que numa moto pequena Não temos tanto conforto Como numa moto grande Não vamos tão protegidos do vento Tão confortáveis no assento Mas, opá, é como tudo Há motos pequenas também bastante confortáveis Principalmente scooters Mas temos o conforto Temos a velocidade de ponta Mas, opá, isto não é para andar em autoestrada Isto é para passear É para fazer uma viagem Uma viagem não se faz em autoestrada Uma viagem se faz em estradas bonitas Em slow roads Em scenic roads Portanto, em sítios em que a velocidade Não é o mais importante E depois há outras desvantagens Como a segurança Uma moto pequena poderá não ser tão segura Como uma moto grande Em termos de, por exemplo Trabagem, suspensão Assistências eletrónicas, etc Portanto, vamos ter estas desvantagens Mas, se calhar, compensa viajar numa moto pequena Pensei nisso Aliás, se vocês virem Em vlogs brasileiros ou sul-americanos Pá, eles lá viajam muito E para longe Em motos pequenas Isto que não tem o nosso poder de compra Aqui da Europa Não têm a mania das motos grandes Nem podem E andam ali de Wandas, Suzuki's Coisas de 160, 200 centímetros cúbicos Às vezes com a mulher atrás E viajam Todos contentes Sem problema nenhum Sem grandes stresses E conseguem, na realidade Usufruir da moto Usufruir do prazer de viajar E usufruir, se calhar, de mais aventura Porque isto é outra vantagem das motos pequenas Se nós formos numa moto mais pequena A aventura é maior Em termos de desafios que ela nos vai pôr Em termos de, pronto De uma moto pequena Não é Nem tem a performance Nem o conforto De uma moto grande Concluindo Opa Concluído É muito fácil Viajem E viajem na vossa moto Na moto que vocês tiverem Se tiverem uma moto pequena Não tenham problemas Em viajar nessa moto Se tiverem uma moto grande Não tenham problemas Em viajar numa moto grande Agora, simplesmente Lembrem-se Que depende do sítio Para onde vão Depende da viagem Que vão fazer Depende se levam Ou não passageiro Depende Se vão integrados Num grupo E as motos Devem e têm Que ser equilibradas Não podem ser 1200,125 Etc Portanto Isso é estragar o grupo E o que vos aconselho É viajar Façam as vossas viagens Usufruam da viagem E eu quando era novo Viajava muito Em moto pequena Primeiro porque Não tinha dinheiro Nem tinha condições Para ter uma moto Grande Como tenho hoje De qualquer modo Comecei nas 50's E andei depois Uns anos Na iniciativa e 25's Opa, aí eu fiz Grandes viagens Nessas motos Muitas Nem as media em quilómetros Media mais No prazer da viagem Com a tenda às costas De mochila E andava Bastante realmente Em moto pequena E digo-vos Tenho saudades desse tempo Porque A aventura Se calhar era maior Não sei E pronto pessoal Fiquem bem Gozem muito E usufruam Das vossas motos Façam viagens Viagem Que Enriquece E é realmente bonito E opa Recomendem o canal Não se esqueçam disso Divirtam-se Sejam felizes Vá Até ao próximo Tchau 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 Tchau